Os Hashiras são os caçadores mais fortes de Demon Slayer e com eles aí cada um tem a sua respiração. Temos aí Gil Tomioka, o Hashira da água e temos também aí Sanemi Shinazugawa, o Hashira do vento. E qual desses dois aí ganharia em uma luta? No vídeo de hoje eu estarei mostrando uma luta oficial que aconteceu aí de Gil Tomioka versus Sanemi Shinazugawa. O Hashira da água versus o Hashira do vento. Qual dos dois aí é o mais forte? E quem vencerá essa luta? Lembrando que esse capítulo aí do mangá galera que eu vou trazer pra vocês, que eu vou estar mostrando, é o capítulo 136. Então desde já galera, eu peço pra vocês deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Porque galera, eu peço pra vocês ficarem até o final do vídeo, que é uma luta tremenda, que nem todos aí esperam que aguarda no final. Beleza? Falando todas essas coisas galera, bora começar. Galera, essa luta de Gil Tomioka versus Sanemi aconteceu no capítulo 136 do mangá de Kimetsu no Yaiba. Com o arco, treinamento Hashira. A corporação de caçadores de demônios se prepara para sua batalha decisiva contra a Muzan e os 12 Kizuki restantes. Portanto, uma sessão de treinamento de Hashira foi agendada para aprimorar as habilidades de esgrimas do Hashira. E o mais importante, na esperança de permitir que o máximo de espadachim quanto possível adquirisse a marca do caçador de demônios. E a primeira sessão foi para o Hashira da água, Gil Tomioka e Sanemi. E espadas de madeiras foram usadas em vez das normais para evitar incidentes desnecessários. A batalha começa. Sanemi imediatamente usa a respiração do vento. Primeira forma, cortador de redemoinho de pó, em Gil, que ele bloqueia com sua espada de madeira. Danan ficando gravemente. Tanjiro não pode acreditar no que via ao presenciar a real velocidade do Hashira. Apesar de ser capaz de ler seus movimentos. Sanemi grita com Gil e pergunta o que aconteceu com a sua esgrima. Querendo que ele acredite que não é diferente de outro Hashira. Gil, portanto, usa a respiração da água, quarta forma, maré impactante, para atacar contra Sanemi. Sanemi se esquiva do ataque e grita que é lento demais. Os dois Hashiras carregam seu respectivo estilo de respiração. Com Sanemi usando a respiração do vento, quinta forma, vento da montanha fria. E Gil usando a sua respiração da água, sétima forma. Impulso, ataque, curvo, perfurador de ondas. Depois de trocar golpes com as suas técnicas de respiração. As espadas de madeira de ambos os Hashiras quebraram. Bom galera, o vídeo de hoje foi esse. O que vocês acharam aí dessa luta? Para mim o Sanemi é um cara mais avançado que o Gil Tomioka em relação ao ataque. Gil Tomioka consegue se defender e atacar ao mesmo tempo. Sanemi não, é um cara mais agressivo. Ele vai para cima, ataca, reataca e assim ele vai consecutivamente. Mas também é um cara muito inteligente. Além de usar aí a sua força e também suas habilidades de Hashira. Diferente de Gil Tomioka, que espera o ataque aí. Para estar desenvolvendo uma defesa em cima desse ataque e depois atacar. Mas para mim galera, assim que eu já li o mangá todo. O Hashira mais forte entre Gil Tomioka e Sanemi. Que eu sou muito fã de Sanemi. É o Sanemi que ganhou essa luta. Para mim Sanemi, ele ganhou um pouquinho essa luta. Pelo fato aí de ele estar avançando, de ele estar atacando. De ele ter mais potência aí do que o Gil Tomioka. Mas aí se fosse uma luta às veras mesmo. Os dois com a marca. Os dois com tudo. Seria uma luta muito mais difícil aí para Sanemi. Beleza? Então eu espero que todos vocês aí tenham gostado do vídeo. Galera, deixa a sua opinião aqui. Quem venceria essa luta aí é a Asvera Sanemi versus Gil Tomioka. Beleza? E assim, deixa também galera a hashtag canal do Bucky. Para no próximo vídeo eu estar falando aí seu nome aqui no canal. Beleza? Agradeço a todos vocês que ficaram até o final do vídeo. Na descrição eu vou deixar o link direto com o meu Instagram. Que é arroba canal do Bucky. Tudo junto. O link direto com o meu Instagram. E também galera o grupo do WhatsApp do canal do Bucky. É o quarto grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Espero todos vocês lá. Lá você pode fazer amigos. Falar sobre anime. E também divulgar o seu conteúdo nerd. Claro sendo um conteúdo lícido. Então é isso galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.